Olá, meus queridos! Visão e trabalho. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de um escultor. Fica comigo. Um escultor recebeu no seu ateliê uma pedra, um bloco enorme de mármore ou granito, não importa. E esse bloco enorme, ele começou a esculpir. Como é que um escultor faz uma escultura? Ele pega o cinzel, que é aquele ferrinho, um martelo e começa a bater na pedra. Só que ele não começa a fazer olho, nariz e boca imediatamente. Não, porque tem muita matéria sobrando. Então ele tira uma lasca aqui, tira outra lasca lá, ele vai arrumando, preparando o material para fazer a sua estátua, a sua escultura. Nesse momento, entrou um menininho no ateliê e olhou aquela pedra, não viu nada de interessante, pedrinhas no chão, não interessou e perdeu o interesse e foi embora. Segundo dia, o escultor continua batendo na pedra, continua tirando matéria que está excessiva. E o menininho volta, olha para tudo aquilo, também continua sem ver forma nenhuma, se desinteressa, vai embora. Terceiro dia, tudo igual, só que no terceiro dia o menino desiste, não aparece mais. Mas o escultor não desiste, o escultor continua batendo, 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 vai formando. Até que meses e meses depois, esse escultor está terminando de fazer um anjo, um anjo de mármore. Nesse dia, o menininho volta. E o menino olha para aquilo e fala, como que você sabia que ele estava aí dentro? Não é linda essa imagem do menino? Como que você sabia que ele estava aí dentro? Queridos, para que o escultor faça o anjo sair de dentro daquela pedra, ele precisa de duas coisas. Ele precisa ter a visão do anjo. Porque se ele só bate na pedra, fica batendo, 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 ele só tem trabalho, só trabalho. Bate, 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 bate. Se ele não imagina nada, se ele não tem visão nenhuma, se ele não olha para o futuro, ele vai terminar. Quando ele termina, meses depois, ele tem o quê? Um monte de pedra brita, um monte de caquinhos de pedra. Ele não construiu nada, não formou nada, não tem absolutamente forma nenhuma o que ele fez. Mas deu muito trabalho, porque não é fácil transformar um bloco num monte de pedrinha. Mas tem outro lado. Além da visão, tem que ter o trabalho. Não adianta o escultor olhar para aquela pedra, cruzar os braços e dizer assim, Ai, gente, eu acredito, eu tenho certeza, eu tenho fé. Sabe aquela fé que vem lá do fundo do meu coração? Eu acredito que até o final do ano, esse bloco se transformará num anjo. Se ele não botar a mão na massa, não vai virar anjo nunca. Então, para que um anjo seja construído, são necessárias as duas coisas. Tem que ter visão e tem que ter trabalho. O que você espera da sua vida? Talvez você tenha uma boa visão, uma boa imagem de futuro. Ah, eu gostaria muito de ser saudável, feliz e aposentado. Essa é a tua visão? Ok. Então, agora o que você tem que fazer? Trabalhe para que isso aconteça. Saia do sofá e vá para uma academia. Invista na sua saúde. Melhore a sua alimentação. Melhore o círculo de amizades que você tem para que a tua saúde emocional também seja boa. Ou seja, trabalhe para que essa visão aconteça. Só esperar que um dia as coisas dêem certo, não funciona. A gente precisa ter visão e trabalho. Lá no teu setor, onde você está hoje, o que você espera de todo o trabalho que você está tendo? Se você não tem visão, o anjo não aparece. E agora deixa eu dar só um toque em relação a filhos. Se você tem filho e quer que o teu filho cresça como um homem ou uma mulher, com princípios, com valores, imagine como ele será no futuro. Imagine essa pessoa, este homem, esta mulher, tendo sucesso na vida, se relacionando bem, sendo feliz, sendo realizado. Ok? Essa é a visão. E agora? Agora vai dar muito trabalho. Porque ser pai, ser mãe não é fácil. Dá trabalho. Só que a recompensa virá. Um grande abraço.